E agora, então, apresentar a Mona Lisa, que vai falar de toda parte do que vimos de trabalhos lá na área de fisioterapia. Vimos algumas coisas em fisio-motora, vimos algumas coisas em fisio-respiratória, algumas polêmicas, né, Mona? Algumas coisas para a gente discutir. Que bom que nem sempre a gente concorda com tudo. Isso é muito bom. Então, com a palavra. Obrigada. Bom, primeiramente, bom dia. E agradecer pelo convite. Estou muito grata de estar aqui com vocês. E eu vou falar sobre a fisioterapia na esclerose lateral miotrófica. Eu sou fisioterapeuta ambulatória de doenças neuromusculares. E eu fico mais com o ambulatório de síndrome pós-ponomielite, tá? Então, dentro de tudo que a gente viu no congresso, então, resumo dos trabalhos mais significantes, eu dividi em três tópicos, né? As novas tecnologias, a telemedicina, a telesaúde, a fisioterapia respiratória e a fisioterapia motora. Então, o primeiro trabalho, o primeiro tópico são as tecnologias na esclerose lateral miotrófica. E o primeiro trabalho era visar a melhorar o atendimento neurológico através da telemedicina. Então, cada vez mais, nós temos acesso às tecnologias, né? Nas salas de espera, nós vemos todo mundo com os telefones na mão, acessando a internet. E, cada vez mais, o cuidado está saindo dos hospitais para dentro da casa dos pacientes. Cada vez mais, a gente vê os pacientes conseguem se comunicar com os seus terapeutas, seus médicos, através de WhatsApp, e-mail, né? E isso está sendo uma crescente. Os indivíduos com esclerose lateral miotrófica apresentam uma dificuldade de mobilidade e essas novas tecnologias podem ajudar no cuidado deles, trazendo mais conforto, sem se desloquem tanto, porque os grandes centros costumam ficar, às vezes, moram longe, e os centros de tratamento costumam ficar mais nas regiões mais centrais das cidades, né? Aí, aqui, a sala de espera, com todo mundo no celular, no tablet. E, frente a isso, um grupo fez um estudo randomizado, com 195 pacientes. 95 pacientes receberam o tratamento convencional, indo até a clínica, indo até os consultórios. E os outros, 97, receberam tanto o tratamento convencional, quanto o acompanhamento com essas virtual, né? Eram pacientes com Parkinson, mas eles conseguiram abranger 195 pacientes em 18 cidades dos Estados Unidos. E aí, quando a gente vai observar a satisfação com relação a esse recurso tecnológico, os pacientes se mostraram satisfeitos quanto à qualidade da conexão, qualidade técnica, ao cuidado, né? Onde sentiram mais cuidados, mais conveniente, mais confortável, se sentindo muito satisfeitos de uma maneira geral. Os estudos com telemedicina com os pacientes com esclerose lateral amiotrófica ainda são escassos na literatura, são poucos, mas estão cada vez mais aumentando, é uma crescente, né? Devido a essa crescente das tecnologias e do acesso para todo mundo, que está ficando cada vez maior. Esse segundo estudo, ele mostrou as inovações e aplicações da telemedicina na esclerose lateral amiotrófica. Então, essas novas tecnologias estão fazendo com que os pacientes, os cuidadores, eles conseguem administrar melhor a sua saúde, tendo uma melhor comunicação com seus médicos, seus terapeutas, podendo ser mais ativo no processo de tomada de decisão, acompanhando melhor o seu estado de saúde. Aqui a gente tem um exemplo, são vários e vários aplicativos relacionados com a saúde, né? Então, com peso, contagem de passos e diversas, diversas outras coisas, né? Isso está fazendo com que os pacientes consigam ser mais ativos mesmo, perdão. Então, é conhecido também como medicina de precisão e está se tornando uma grande tendência, né? Ela depende da agregação de dados, né? E da sua interpretação. Aqui é um programa de medicina de precisão do Instituto de Desenvolvimento de Terapia em ela. Esse estudo ainda está em desenvolvimento. O objetivo deles são 750 pacientes. Eles estão com 350 pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Eles estão procurando obter uma nova visão dos mecanismos de início da progressão da doença através dos históricos abrangentes, né? Histórico médico, genético, os dados genéticos e o bem-estar dos pacientes através de escalas. E eles fizeram também um rastreamento quantitativo do movimento usando acelerômetros para ver força. E fizeram gravações nas mudanças da voz para acompanhar a musculatura de voz e respiratória. Aí, o legal desse estudo é que ele está deixando tudo disponível para os pacientes. Então, eles estão conseguindo acompanhar também e ter uma maior consciência do tratamento e da evolução. Então, o uso da medicina de precisão propõe mais alternativas de avaliação, conduta, acompanhamento e tratamento. E os aplicativos e sensores biológicos estão mudando o status de saúde das doenças, da evolução da doença quantitativamente em tempo real e são o futuro da telesaúde, né? Aí, esse estudo, ele é bem interessante. É BrainGate para a restauração da comunicação e da mobilidade, né? Então, as portas do cérebro. Para a gente realizar um movimento, a gente tem a intenção do movimento, essa informação é decodificada e é transformada em movimento, né? E esse estudo, eles fizeram em duas etapas. Então, eles implantaram uma interface de computador intracortical nos pacientes e essa interface decodificava o movimento em tempo real e era transmitida para um dispositivo subcutâneo de wireless para que o paciente conseguisse realizar o movimento só imaginando, só pensando, só tendo a intenção de realizar esse movimento. Isso é uma revolução, é uma ferramenta revolucionária, porque vai permitir que a gente restaure funções neurológicas perdidas, melhore o treino funcional e faça com que o paciente seja mais ativo quando está nos estágios mais avançados, que consiga se movimentar, não seja uma terapia só passiva, por exemplo. Foi um estudo clínico piloto, multicêntrico, ele também ainda está em desenvolvimento, são só resultados preliminares, mostrando um pouquinho. Ele foi realizado com pacientes com AVC, distrofia muscular, doenças neurônio motor e lesão medular. Os pacientes, é bem abrangente, 18 a 75 anos e tinham que ter mais de um ano de lesão. Aí aqui tem um videozinho. Eu tive um problema, não consegui colocar o outro, mas esse aqui é uma paciente que teve um AVC e ela não tem, devido à espaticidade, ela não movimenta mais as mãos e não consegue mais beber uma coisa sozinha, né? Então, ela está com o dispositivo intracortical. Aqui, através de um braço robótico, ela vai pensar em beber e vai conseguir. Pode passar? E a lesão dela já tem de 5, 6 anos, não me engano, então, para ela foi bastante gratificante conseguir. Então, o dispositivo decodifica em tempo real e realiza o movimento que ela está pensando em fazer. Os pacientes que não têm essa espacidade, eles tinham um suporte robótico, suportavam o braço deles e eles conseguiam com a própria mão levar. Então, por isso, o treino funcional e a habilidade de ser mais ativo na terapia também é bem interessante. Pode ver que ela fica super feliz, faz muito tempo que ela não consegue beber nada sozinha. Agora, eu trouxe alguns estudos também na parte respiratória. Esse estudo visava a caracterização de pacientes com ela, com base na pressão respiratória máxima e na capacidade vital forçada na primeira visita. A insuficiência respiratória é a principal causa de óbito na doença. Então, a gente visa sempre procurar novos marcadores, é uma crescente busca pela toda a comunidade científica para poder ter uma intervenção mais precoce, para aumentar a qualidade de vida, aumentar a sobrevida dos pacientes. Então, para avaliação respiratória, alguns volumes de expressões são levados em conta para determinar a progressão da doença e a indicação de ventilação não invasiva. De acordo com os parâmetros de prática da Associação Academia Americana de Neurologia, a indicação da ventilação invasiva vai ser indicada com a capacidade forçada menor ou igual a 50 ou quando a pressão respiratória máxima for menor ou igual a 60. Os estudos vêm demonstrando cada vez mais que a pressão respiratória máxima é mais sensível para a identificação e para a prescrição da ventilação não invasiva, trazendo uma qualidade para esses pacientes. Então, o objetivo do estudo foi a caracterização mesmo dos pacientes segundo essas duas variáveis e foi o estudo realizar com 264 pacientes. Ele dividiu eles em três grupos. O primeiro grupo não tinha indicação da ventilação não invasiva, o segundo teria um estudo retrospectivo, então foi só avaliação de prontuários. O segundo grupo teria indicação por ser a pressão respiratória máxima menor ou igual a 60. O terceiro grupo seriam pacientes mais acometidos nessa parte respiratória. Então, foram realizados alguns testes, algumas medidas respiratórias e dos 264 pacientes com ela que foram analisados, 8,7 preencheram os critérios para a ventilação não invasiva pela capacidade vital forçada, enquanto no início, na primeira visita, enquanto 58,33 preencheram esses critérios através da pressão respiratória máxima. Então, ela é mais sensível, mais precoce, a diferença é bem grande de uma população para a outra. E, como características, os grupos 2 e 3 encontrou maior proporção de mulheres, uma idade mais avançada, doença mais no seu estado bulbar, com uma taxa de progressão mais rápida. Aqui a taxa de progressão da doença. O grupo 1 e 2, a gente vê que teve uma sobrevida maior do que o grupo 3, que era mais afetado na parte respiratória. E aqui a gente vê que o grupo 1, ele demorou 12 meses para conseguir atingir o critério pela pressão respiratória máxima. Enquanto para a capacidade vital forçada, ele demorou 15 meses, quase 16 aqui. E no grupo 2, ele demorou 10 meses para preencher os critérios da capacidade vital forçada. Então, a gente vê, concorda, esse estudo concordou com as literaturas mais novas. E a pressão respiratória máxima é um indicador precoce e mais sensível para a ventilação não invasiva, que detecta melhor essa hipoventilação. Ainda na fisioterapia respiratória, esse estudo comparou a capacidade vital lenta e a capacidade vital forçada na sobrevivência da esclerose lateral amiotrófica. Esses são os dois testes mais utilizados na esclerose lateral amiotrófica. E o objetivo foi ver a sobrevivência de acordo com essas duas variáveis. Aqui os testes sendo realizados, a prova de função pulmonar, o estudo que, os critérios de inclusão dele, ele era um estudo consecutivo, utilizou alguns instrumentos também, algumas ferramentas para avaliar essa parte respiratória. E ele era mais composto por homens do que mulheres e pacientes com a doença de início espinhal do que bulbar. Foram incluídos 469 pacientes, agora é um estudo grande. E, como resultado, ele encontrou uma forte relação entre essas duas variáveis. E, além disso, ele encontrou que uma diminuição de 1% nos valores preditos de uma das variáveis aumentou a probabilidade de morte. Então, é bom sempre o acompanhamento, o tratamento e a intervenção precoce. Aqui o assistente de tosse, usando gráficos de fluxo e pressão para melhorar os resultados dos pacientes. Muitos de vocês devem conhecer ou já ouviram falar do Coffee Assist. Esse trabalho foi sobre isso. Nos ventiladores mecânicos, nós temos gráficos que controlam a pressão, o volume e o fluxo, que a gente consegue sincronizar melhor a ventilação do paciente. A gente consegue ver esses gráficos e ter uma real noção. Isso não acontece nos assistentes de tosse. Então, esse estudo teve como objetivo ver o tempo real desses gráficos, ver se daria para trabalhar com o feedback do paciente, mostrar e ver qual seria o resultado. Então, os objetivos foram determinar como as formas de onda gráfica podem ser usadas para personalizar as configurações individualmente. Para que todos os pacientes recebessem um cuidado mais personalizado, mais individualizado, fosse melhor. E o objetivo secundário foi que esse dispositivo poderia ser usado para recuperar o volume do pulmão, como forma de treino mesmo. Então, os Coffee Assist tinham cartões, eles foram acompanhados por seis meses, os pacientes também foram acompanhados por seis meses, né? E eles foram utilizados para avaliar a eficiência das configurações do Coffee Assist, incluindo a pressão, fluxo e tempo inspiratório e expiratório. Além de avaliar a eficácia da tosse, né? A eficácia da tosse dos pacientes. E também para ver, analisar a eficácia do dispositivo quando o uso da recuperação do volume do pulmão. Aqui, então, é o gráfico, a gente consegue ver o tempo, o tempo, os fluxos, acompanhar todo o processo da tosse e ter uma percepção visual mesmo. Os resultados, ele... Como resultado teve um resultado muito positivo, esses resultados gráficos permitiu fazer mudanças em todos os pacientes. Então, todos os pacientes receberam um tratamento mais personalizado, mais individualizado depois desses gráficos. E as duas principais mudanças foram aumentar as configurações de pressão expiratória e expiratória. E essas mudanças resultaram em um aumento médio de fluxo de tosse de 32%. Então, 32% melhorou, né? Conseguiu ter um tratamento mais individualizado. E para os pacientes bulbares, seis pacientes indicaram que a análise gráfica pode ser usada como método não invasivo para avaliar a pressão negativa e evitar o colapso das vias aéreas. Então, a análise gráfica permitiu a configuração do fluxo de pressões e também permitiu utilizar o Coffee Assist como ferramenta de recrutamento do volume pulmonar. Então, aqui na fisioterapia motora, teve um estudo clínico com exercícios resistidos, exercícios de endurance e alongamentos. Ele visou fazer um protocolo e ver como que se comportava essa parte física dos pacientes, né? Muitas perguntas ainda são feitas sobre os exercícios para os pacientes. Se o exercício ajuda a retardar a progressão da doença, se existe algum dano em realizar o exercício, que tipo de exercício é mais apropriado, número de séries, intervalo, qual a resistência, se pode ou não fazer com carga, né? Ainda não existe um consenso na literatura, mas o que a gente mais adota, principalmente aqui, é evitar a fadiga e um tratamento mais personalizado para o paciente, vai de acordo com o ritmo dele, como ele está se sentindo no dia. E o objetivo desse estudo foi avaliar a segurança e a tolerabilidade dos exercícios de endurance e resistência em participantes de esclerose lateral miotrópica. Ele avaliou durante seis meses, eles foram divididos em três grupos. Um grupo recebeu um protocolo de exercícios com carga, que já é mais comum, né? E o outro de endurance com bicicleta ergonométrica e outro exercício de alongamento e mobilizações articulares. Todos os pacientes realizaram esses exercícios com orientação do fisioterapeuta, fisioterapeuta treinado, que via se ele conseguia ou não fazer, se deveria parar ou não. E as medidas foram vistas durante essas 24 semanas. Primeiro nas 12 primeiras semanas, depois nas 24, para ver o comportamento dos três grupos. Aqui foi o protocolo de exercício, né? Então, era um programa de exercícios de três dias na semana. E eles desenvolveram alguns protocolozinhos, tinha as outras opções. Se o paciente não conseguia realizar alguma coisa, ele realizaria outra. A foto ficou meio ruim. Os critérios de inclusão, né? Então, não poderiam participar do estudo. Pacientes que já realizavam atividade física. Eles deviam ter uma capacidade vital forçada maior que 70. Tinha que preencher vários critérios, assim. Nas 12 primeiras semanas, os três regimes de exercício foram bem tolerados. Já na 24ª semana, os alongamentos e mobilizações e exercícios de resistência foram melhores tolerados do que os exercícios de endurance, né? Da bicicleta, foram mais bem tolerados. Todas as três formas de exercício foram consideradas seguras, pois não houve diferença na taxa de progressão da doença entre os grupos. E não houve diferença nas medidas secundárias, né? Os grupos... Houve uma pequena tendência de menor queira nos grupos que realizavam exercícios de resistência com carga e de endurance. Porém, esse estudo foi realizado em 24 semanas. Então, a gente não sabe qual é o real dano ou não para os pacientes, né? A gente não costuma indicar exercícios com carga. Tem que ter muito cuidado para isso. Então, é um estudo bem contraditório. Aí, o estudo conclui que os alongamentos, exercícios de resistência e endurance são seguros para serem realizados. E os protocolos estabelecem novas bases de tratamento para essa população. E, por fim, esse é o projeto de uma hórtese cervical. Ele é bem interessante, é um estudo multicêntrico. Alguns pacientes apresentam uma fraqueza cervical vindo a ter a cabeça caída, que é a da cabeça, né? Isso pode ser associado com a dor, com o constrangimento social, dificuldade de deglutição, dificuldade respiratória. E, como padrão, a gente usa coletes cervicais, mas eles não foram desenvolvidos para os pacientes com esclerose lateral miotrófica. Então, ou não suportam bem o peso da cabeça, ou são muito duros, são desconfortáveis. Então, até hoje, a gente não encontrou nenhum que tenha uma boa aceitação. Então, esse colete foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar. Inclusive, teve a ajuda de pacientes, o feedback de pacientes. E foi uma hórtese específica para as necessidades com pacientes com esclerose lateral miotrófica. E a quantidade de suporte ia depender de acordo com o grau do paciente, a necessidade do paciente. O tecido dele era como se fosse um neoprene, mas ele não esquentava nem resfriava, né? Eu cheguei a provar. E aí, as hastes você vai mudando. Então, se você quer, a cabeça foi mais caída para frente, você coloca um para frente. Se tiver mais lateralizada, você coloca o suporte. Eu coloquei esse quadrado aqui. Espera aí. Eu coloquei essa peça quadrada, eu achei um pouco desconfortável. Ele deu outra opção de duas laterais e sustentou bem a cabeça também, foi legal. E o objetivo foi avaliar a usabilidade e acessibilidade desse novo colete cervical para pessoas com esclerose lateral miotrófica e para os profissionais de saúde. Então, os profissionais de saúde foram convidados a avaliar, a interagir também para a avaliação desse colete. Então, aqui é um paciente vestindo, né? E ele foi conduzido em 100 pacientes em 10 centros do Reino Unido e da Irlanda. Eles preenchiam uns questionários antes do uso do colete e depois desse um mês, né? E o que foi encontrado, aqui ele é, é como se fosse um velcro assim que cola os suportes. E o que foi encontrado, o colete não restringe a respiração natural, assim como os outros, não mostrou diferença com os outros coletes. Esse é o Redap e esses são os outros, né? O azulzinho é a taxa de concordância. O vermelho é, não mudou em nada, não concorda nem discorda. E o verdinho é que ele discorda. Então, ele não atrapalhou a respiração, ele não atrapalhou a deglutição, assim como os outros. E não provocou sudorese também nos pacientes, não foi incômodo nesse sentido. Como os benefícios, os pacientes acharam o colete visualmente mais atrativo. Aqui, ó. Acharam muito mais atrativo do que os outros coletes. E apresentaram-se mais satisfeitos com o produto. E aqui, é... Eles acharam que o novo colete também oferece mais suporte pra cabeça do que os outros, do que os anteriores. Houve uma diferença. E não restringiu o movimento. O movimento que os pacientes tinham, às vezes residual, eles conseguiram se movimentar. Deu um suporte legal. E o problema? O problema dele foi a dificuldade de vestir sozinho. Esse foi o ponto negativo do estudo. E, após o estudo, 80% dos pacientes quiseram continuar usando esse colete. Então, é um resultado positivo, né? Então, teve a preferência usar esses coletes. Coletes e o grupo agora estão vendo novos dados de avaliações anatômicas. Pra ver se consegue melhorar. E, talvez, seja lançado no mercado, acho que no ano que vem. No começo do ano que vem. E, então, como considerações, a gente vê que muitos estudos estão sendo realizados. Novas tecnologias estão aparecendo. Novas adaptações pra melhorar a qualidade de vida, sobrevida. Novos biomarcadores pra gente acompanhar melhor e tentar conter a progressão da doença. E, acho que são resultados positivos, né? E os agradecimentos a toda a equipe multidisciplinar do setor de doenças neuromusculares da Unifesp. Unifesp e aos pacientes que venciam essa doença. Obrigada. Se precisar do meu contato. E não tem nenhum estudo depois que a musculatura ficou mais chata? Justamente por usar o colar, né? Porque a gente não atiu a musculatura. É que ele já tem uma restrição. Ela perguntou se não teve nenhum estudo que viu se a musculatura não ficou mais fraca, né? Mas ele já tem uma deficiência da musculatura. E os outros parâmetros também funcionais foram boas. Não. Eles viram só no conforto e na usabilidade mesmo. Tá bom? Esse colar, né? No dia que a gente estava lá, tinha uma senhora, uma paciente que experimentou o colar. E aí eu não resisti, né? E aí eu comecei a pedir pra ela, a senhora pode engolir a saliva? Agora abre a boca. Agora testa-se com... Porque a grande queixa que a gente tem com o colar é essa, né? Que o colar sustenta a cabeça, ok? Mas ele atrapalha todo o resto. É difícil engolir, é difícil gerenciar a saliva, é difícil abrir a boca. Ah, então tá bom, eu sustento a cabeça, mas eu não abro a boca. Assim, um ou outro. Eu provei também, eu não achei ele tão desconfortável. Isso, e ela conseguiu fazer essas coisas todas. Ele não sustenta tão bem, assim, a cabeça chega a cair um pouquinho. Mas eles vão tentando dar uma ajustada, né? A texas, né? Eu gostei. Quando a gente perguntou sobre a questão comercial, se é um colar que vai entrar no mercado, ele disse que sim. A previsão é de custar mais ou menos uns 30 dólares, pelo que ele falou, mas isso lá. Sem contar todas as nossas taxas de importação e tudo mais. Estão fazendo novas adaptações pra ver se está no mercado. Então ele ainda não está no mercado, mas a ideia é que ele entre esse ano. Como ele vai ser no dia a dia, a gente também não sabe. E talvez eles também não tenham um estudo longitudinal de uso. A gente está trazendo uma proposta nova. É um tecido térmico, né? É um tecido térmico. Assim, pelo que ele falou. E a minha pergunta era, a zero grau, ok. Não tem desconforto você ficar com alguma coisa que pega o pescoço inteiro. Mas e no nosso calor aqui, né? Os pocentes foram da Irlanda e Reino Unido, né? Então lá é mais frio, a temperatura é mais baixa. E aí ele disse, olha, em princípio o tecido é térmico, mas eu não sei. Então, de verdade, a gente vai ter que saber se adapta pra nossa realidade aqui ou não. Então, estando em vigor, estando em mercado, a gente avisa vocês porque passa a ser mais uma possibilidade. A gente não sabe se é melhor, mas é mais uma, né? Obrigada. Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta pra Monalisa? Dentro de telemedicina, eu acho que aqui no Brasil a gente ainda não trabalha com telemedicina. Porque lá eles estão trabalhando com novas tecnologias, estão trabalhando, formando essa porta, nessa comunicação entre os pacientes, mesmo pra ver os aspectos epidemiológicos, né? Pra ter uma real noção de quantos pacientes tem no país, os que moram mais longe, às vezes não vêm até os grandes centros. Então, eles estão conseguindo ver melhor essas condições. Não, eles não comentaram nada. Existe um programa, mas que nem sempre a gente vai poder aplicar no Brasil. Eu vou te explicar por quê. No Conselho Regional de Nutrição, por exemplo, não se pode fazer consulta à distância pelo Skype. O Conselho não permite. No Conselho de Fono, eles permitem, contanto que tem um fonoaudiólogo do outro lado, junto ao paciente. Aí, tudo bem, eu posso estar do lado de cá do Skype e não teria problema. Mas, se eu não tiver o fonoaudiólogo lá, o Conselho não permite esse tipo de intervenção. Então, também tem uma questão legal aí entre um país e outro. E aí, aqui, a gente ainda não consegue aplicar isso com todos os recursos que eles têm usado lá. Desculpa, eu não entendi. Baseado na fisioterapia? Pode ser feita em casa, contanto que tem orientação do profissional. Isso é o importante. Uma orientação ou outra a gente sempre dá, né? De posicionamento, de alongamento, alguns exercícios mais passivos, né? Mas, é interessante sempre o acompanhamento profissional, né? Se tiver a condição de fazer a fisioterapia em casa com o profissional, melhor ainda, que aí evita o gasto energético com deslocamento e todo o desconforto, né? Porque, às vezes, o que acontece é, eu atendo a pessoa uma vez na semana. Mas, a semana tem outros seis dias em que precisa ser feita as coisas. Então, na família, eu vejo quem em casa, seu cuidador, quem é na família que eu posso ter como agente o reabilitador. E é essa pessoa que eu vou orientar o que em casa pode fazer. Talvez não sejam todos os exercícios, mas a gente seleciona alguns que sejam feitos naquela semana em casa. Então, isso sim. Mas, aí, na outra semana, retoma, revê o exercício, muda. Então, pode ser feito em casa, mas tem que ter orientação do profissional. Às vezes, a gente acha que está ajudando e não está. Esse é o problema. Uma dúvida. Existe algum protocolo ou recomendação de exercício para fisioterapia? Perguntando, relacionado a tratamento multidisciplinar, né? Foi comentado que é importante de ter profissionais que já tenham experiência com ela. Porém, no interior ou em outros lugares é mais difícil de encontrar. É a pouca. Então, eu queria perguntar até para poder encaminhar para os profissionais também, né? Se existe algum protocolo de tratamento compartilhado. Ainda não existe nenhum protocolo. O tratamento é muito individualizado, né? E o que também é estranho no estudo é que há um grupo que fez só alongamento, um que fez exercício só com carga e outro de resistência, né? De bicicleta. E, na verdade, o paciente tem mais necessidades. Ele tem, às vezes, a necessidade um pouquinho indicada, né? Então, essa história de protocolo é um pouco difícil. Seria para casos mais ortopédicos, que é mais certo, assim, né? Acho que na paciente neurológica eu acho mais complicado. Acho que quando são pacientes que moram mais longe, é legal conversar com o profissional, tentar orientar ele melhor, passar algumas orientações, ver esse contato dos profissionais, né? Para ver se a gente consegue falar a mesma língua. Tudo bem? E só para deixar... É verdade. Nem sempre a gente tem alguém tão especialista. Para os profissionais que, às vezes, querem tirar dúvidas ou querem algum tipo de recomendação, manda um e-mail para a Brela, porque a Brela sempre vai consultar a equipe de apoio. A gente pode não ter um fisioterapeuta lá o tempo todo, mas a gente sabe para quem perguntar. E aí esses e-mails são respondidos para a gente orientar esses profissionais. Obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.